Oi, amigos! Fiz um patezinho de sardinha aqui pra nossa janta e resolvi gravar pra vocês. Então, eu peguei duas latas de sardinha e aí eu piquei bastante salsinha aqui da horta, peguei pepino em conserva, pico também, tudo meio a gosto, né? E aí eu amo esse pepino, piquei bastante e aí eu coloquei aqui picadinho, eu cozinhei dois ovos e também amassei aqui junto e vou colocar duas colheres bem cheias de maionese. Quem quiser colocar cebola também, um pedacinho, pode colocar. Minhas cebolas estavam muito grandes, então eu não quis cortar. Mas a Bela ama, eu faço esse pate desde os meus 15 anos e sempre é sucesso quando eu faço pras visitas. E aí eu tinha feito um pãozinho francês sem glúten aqui e comi uma delícia. Daqui a pouco a Bela tá chegando, fiz um cafezinho, só façam e depois me contem.